Música Uma saudade que pungi e mata Que sorte ingrata longe daqui Em um suspiro triste e sem temor Vivo no erro desde que partiu Minha secava que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente O filho ausente a suspirar por ti Tem outras plagas que vale a sorte Preferir a morte junto de ti Amo teus tragos, os horizontes O céu e os montes que eu vejo aqui Vira-se calma que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente O filho ausente a suspirar por ti Só beijo estranho, meu berço amado Tendo a teu lado o que perdi Poucos se importam com teu encanto Que eu amo tanto desde que nasci Vira-se calma que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente Um filho ausente a suspirar por ti O 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 filho ausente a suspirar por ti Vira-se calma que eu adoro